Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, hoje eu vim aqui responder aquelas perguntas que vocês me fizeram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Pessoal, eu vou responder vocês aqui, foram bastante perguntas lá no Instagram. Porém, selecionei apenas algumas para estar respondendo vocês aqui, algumas que eu achei mais relevantes, tá bom? Eu vou responder aqui agora. Lá em casa está um barulho de obra, aí eu falei, eu vou ali dar comida dos pintinhos e já aproveito para responder lá que está mais tranquilo. Vocês só vão ouvir medo do barulho do vento e dos pintinhos piando. Por isso que tem esse fundo sujo aqui atrás, porque eu estou na casinha, tá? Na casinha que eu já mostrei para vocês que eu crio os pintinhos. Pois então, aí teve muitas perguntinhas, mas assim, não dá para responder todo mundo, é muita gente. Aí eu vou responder apenas algumas perguntas que eu achei mais relevantes, tá? Como vocês sempre querem saber sobre mim e já está aqui tudo no celular, as perguntinhas que vocês fizeram lá e eu vou responder agora aqui para vocês. Ó, a primeira pergunta. Não é uma pergunta e sim um elogio. Amo suas receitas, parabéns, continue nos alegrando. Ó, muito obrigada. Fico muito feliz por vocês gostarem dos meus vídeos, das minhas postagens. Obrigada de coração pelo carinho de sempre, tá bom? Ó, seu marido trabalha na roça? Sim, gente. Meu marido trabalha na roça. Tem um certo período que ele sai, agora mesmo em novembro ele trabalha fora. Aí ele fica de novembro até maio, trabalhando, mas é na roça também. Uma fazenda no município de Correntina, na Bahia também. Aí, mês de novembro agora ele costuma ir. Isso já tem, esse ano faz dez anos que ele trabalha nesse serviço. É em roça também, é numa fazenda onde eles cultivam algodão e soja. Aí, e quando ele está aqui em casa, é trabalhando na roça também, cuidando aqui das terras que a gente tem, cuidando aí de um gadinho. Às vezes trabalha de serviço pra um, pra outro. E é assim que a gente consegue sobreviver aqui, tá certinho? A próxima perguntinha. Você não usa máquina de lavar? Bom, a máquina de lavar eu não tenho. Eu uso tanquinho, sabe? Máquina, máquina mesmo eu não tenho não, mas tanquinho eu uso. Até porque hoje em dia, com, com, né, eu já não conseguia mais lavar tanta roupa na mão. Já falei pra vocês, né, que eu tenho um probleminha de coluna. Tem vezes que eu tô super atacada da coluna. Esses dias mesmo, hoje mesmo eu não tô passando muito bem. Tô com a coluna muito atacada. Então, lavar a roupa na mão eu não aguento mais. Agora, tudo, tudo que você faz é lindo e delicioso. O que mais gosta de comer? Bom, gente, obrigado em primeiro lugar, né, se você acha isso de mim, fico feliz. E eu sou assim, eu sou uma pessoa muito simples, também tem um gosto muito simples. Tipo assim, a minha comida preferida é feijão, arroz, um bife, uma saladinha. Vocês veem que a minha comida são sempre muito parecidas, né? Então, assim, o que eu mais gosto de comer mesmo de cardápio, assim, é esse mesmo. Almoço simples, feijão, arroz, salada, essas coisas. E, assim, eu sou muito fã de doce. Eu não consigo viver sem comer um docinho, sabe? Todo dia, quando eu acabo de almoçar ou de jantar, tem que ter um... Nem que for um pedaço de rapadura pra comer, porque eu amo coisa doce. Você é de qual região? Amo seus vídeos. Fico encantada com sua simplicidade. Um beijo. Beijo pra você também. Muito obrigada pelo carinho. Eu sou, gente, do interior da Bahia. Moro no município de Licínio de Almeida, tá certo? Tem muita gente que acha que eu sou mineira, fala assim que meu sotaque parece sotaque de mineiro. Não sei, talvez, não sei. Minha irmã que mora lá em Minas, em Belo Horizonte, mas eu mesma sou baiana e eu não faço nada, não. Esse é meu jeito de falar mesmo, tá bom? Você nunca trabalhou pros outros com carteira registrada, essas coisas? Não. De carteira registrada eu nunca trabalhei, não. Teve uma época que eu trabalhei lecionando pra idosos. Um projeto que tinha aqui na prefeitura onde eu moro, que era dar aulas pra alfabetizar pessoas mais idosas, né? Mas também nem era de carteira assinada. Foram dois anos que eu trabalhei, assim, fora isso eu nunca trabalhei, não. Assim, a gente faz uma faxina, às vezes, ultimamente eu nunca tô fazendo mais, mas a gente faz uma faxina, ajuda alguém e tal. Agora eu trabalhei de carteira assinada mesmo, nunca trabalhei, não. Lia, você é feliz onde mora ou gostaria de morar mais pertinho da sua mãe? Bom, gente, eu sou feliz, muito feliz mesmo, eu amo morar aqui, amo muito meu lugarzinho, entendeu? Minha casa, minhas coisas. E a minha mãe, antes dela ir lá pra aquele lugar que eu sempre mostro pra vocês, ela morava aqui bem pertinho de mim. Um dia, eu quero até gravar a casa ali onde eu morei quando eu era criança e tal, aí quando eu tinha 11 anos, ela ficou viúva, meu pai faleceu. Aí ela ficou uns, parece que seis anos, sozinha. Aí eu e meus irmãos já tínhamos casado, saído de casa, e ela tava só, solitária. Aí ela casou de novo, ela se interessou lá pra todo senhor, que é meu padraço, chama Antônio o nome dele. E ela casou de novo, e ela vive muito bem lá, é muito feliz, o jeitinho que ela sempre sonhou, cuidando dos bichos dela. Vocês veem, lá na casa é grande, tem muita coisa pra ela cuidar. Aí ela se mudou pra aquele lugar, que fica quase uma hora daqui de casa, não é muito longe não, sempre eu tô indo lá. Mas eu ia amar se ela morasse pertinho de mim. Inclusive, quando eu casei, eu falei assim, meu esposo queria construir lá no terreno da família dele, né, pra ficar pertinho da família dele. Aí eu falei assim, ah não, eu quero construir perto da minha mãe pra eu não ficar pertinho dela. Acabou que com um ano que eu casei, ela se mudou, ela foi embora, morar lá naquele lugar, que fica um pouquinho longe e em outro município também. Meu sonho é que ela morasse perto de mim, né, mas a gente sabe que a vida não é aquilo que a gente quer, né. Tem hora que tem coisas que a gente tem que aceitar. Você nasceu naquela casa que a sua mãe mora? É como eu acabei de falar, né, eu não nasci lá não. Eu nasci aqui onde eu moro mesmo, na casinha que tem ali, inclusive nasci em casa. Numa casinha que tem ali, bem pertinho aqui de casa, que era onde eu morava quando eu era solteira, e era onde minha mãe morava antes de ir pra lá, pra Lagoa do Mato, que é onde ela mora, município de Caculé. Onde você mora no verão é muito seco? Como faz pra pôr água, pra dar os bichos? Bom, gente, aqui onde eu moro, a maior seca é agora, entre agosto e outubro. Fora isso, não é muito seco, não. Eu sempre mostravam no Instagram, no mês de abril, maio, chovendo, tinha pessoas que admiravam, que também moravam em alguma região da Bahia e lá não tava chovendo. Aqui, o período da chuva é outubro a fevereiro, mais ou menos. E, assim, sobre água, nós temos água encanada, porém não podemos gastar muito, porque a água, a cachoeira que abastece, a nascente que abastece aqui onde eu moro, ela abastece mais quatro comunidades que dependem dessa mesma água. Então, quando chega no período da seca, nós temos que economizar muita água, pra não ficar gastando. Inclusive, eu vejo que tem sempre perguntas, assim, de pessoas perguntando por que que a gente não planta mais verduras. E é por esse motivo, porque nós aqui, nós ainda não temos poço artesiano, tem muitas famílias que temos. O sonho do meu marido, desde que ele comprou esse terreno que nós trabalhamos, é abrir um poço artesiano, porém ainda não tivemos condições, porque, assim, o sonho dele é abrir esse poço pra gente plantar mais verdura, plantar roça irrigada. Por isso que eu não planto mais verduras, porque eu molho com a água que vem da rede, então a gente não pode gastar. Por isso que eu planto ali só um canteirinho de alface, cheiro verde, que é coisa, assim, que a gente come todo dia, né? Sim, eu tinha muita vontade de plantar mais hortas, mas, por enquanto, vai ser só um canteirinho de alface mesmo. Lia, sou de Irundiara, você já passou por aqui, adoro você, tá? Te indiquei para a minha família. Não, eu nunca passei por Irundiara, inclusive eu não sei nem onde fica, mas eu já ouvi falar, nunca passei por aí, não. E muito obrigada pelo carinho, viu? Fico tão feliz quando vocês falam assim que, tipo aqui no YouTube, vocês falam assim que indica meus vídeos para os familiares, para os amigos, eu fico muito feliz, gente. Obrigada de coração, vocês, ó, são os amores. Você tem vontade de fazer alguma faculdade? Ó, quando eu era mais jovem, né, meu sonho era fazer biologia. Aquela biologia que, tipo assim, que estuda a natureza, sabe? Biologia ambiental, não sei se existe, mas era aquele lado assim que estudava as ervas, ficava pesquisando coisas. Quando eu era mais jovem, meu sonho era ser bióloga. Moraria na cidade? Ó, não, assim, nesse momento eu não tenho, nunca tive vontade de morar na cidade, nesse momento também eu não tenho vontade, eu não sei o que o futuro pode reservar para mim, né, não sei, as minhas filhas já começaram a sair de casa, a Gabi já estuda fora, né, foi estudar fora esse ano, voltou por conta da pandemia e tudo. A gente nunca pode falar, nunca diga nunca, né, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas assim, eu sou muito de roça, eu sou muito da natureza, eu sou muito assim de ficar em casa, de cuidar dos bichos, de plantas, e eu gosto muito dessa paz, sabe, desse silêncio. E até hoje eu nunca senti vontade de ir para a cidade, não. Eu gosto muito de viver aqui no meu cantinho, eu sou feliz assim na minha simplicidade, sabe? Está tudo certo. É, Lia, manda beijos para mim, você já viu falar em mundo... Gente, eu não entendi aqui a pergunta. É Carlyene Silva Souza. Eu não consegui entender que é o final da pergunta. Mas, ó, beijo grande para você, Carlyene. Carlyene, né, Carlyene Silva Souza, tá bom? Um abraço, beijo, obrigada pelo carinho. Só para dizer que, ó, mulher trabalhadeira, Deus abençoe. Ó, menina, Deus abençoe você também, tá bom? Obrigada pelo carinho. Ó, muito obrigada de coração. Vocês sempre morou na roça? Tem alguma intenção de ir morar na cidade grande? É como eu acabei de falar, né? Sempre morei aqui. A única vez que eu saí de casa foi quando eu era solteira ainda. Eu fui lá em BH, minha irmã mora lá. E eu fui lá na época fazer uns exames. E também ela ia ter bebê. E eu fui para cuidar dela. Mas fora disso, o único lugar que eu vou mesmo é na cidade, quando eu vou fazer compra. Então, assim, não tem essa intenção de morar na cidade, não. Como você decidiu fazer stories? Você é excelente. Gente, fez dois anos o meu Instagram. Para vocês terem noção, quem me acompanha lá sabe. Eu acho que eu fiquei mais de um ano e meio sem aparecer. Eu não postava foto. Eu não... Tipo assim, se eu gravasse alguma coisinha assim, eu não aparecia. Eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho. Agora que eu estou começando a me soltar por conta do canal. Mas eu tinha muita vergonha, sabe? Eu não gravava stories. Eu não gravava receita. As pessoas falavam assim, nossa, mostra o que eu vou fazer na sua comida. Parece tão gostosa e tudo mais. Mas a vergonha não deixava. Eu tinha muita vergonha de aparecer. Aí, aos pouquinhos, eu fui me saltando, me saltando. Para vocês terem ideia, esse canal, para mim, foi assim, um desafio. Porque eu sempre tive vontade de ter o canal. Muitas pessoas falam assim, Lia, porque você não abre um canal para você. Você vai fazer sucesso lá. Você sabe fazer umas comedinhas tão gostosas, tão simples. E assim, que todo mundo pode ter acesso aos ingredientes e tal. Aí eu falava assim, gente, mas eu não tenho coragem de gravar. Eu tenho vergonha de aparecer, não sei o que. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. E a cada dia está sendo, sabe? Mas assim, se você tem vergonha de gravar stories. Se você tem vergonha de fazer vídeo. Vai se soltando, vai fazendo aí do seu jeito. Uma hora você relaxa e vai ficando tudo certo. Eu mesma estou começando assim, a me soltar mais agora, sabe? Ainda não estou 100%, mas a gente vai tentando. O que inspira você a fazer essas delícias? Bom, assim, inspiração, a gente tem muitas, né? Eu mesma tenho muitas pessoas a quem eu me inspiro, já me inspirei e tudo mais. Mas assim, as minhas comidas são bem simples. E tudo que eu faço, eu costumo falar bem assim. Se eu fizer um ovo frito, eu quero fazer bonitinho, eu quero fazer gostoso. Para quando a pessoa olhar, falar assim, nossa, que delícia e tal. E sentir vontade de comer. Então, eu acho assim, que tudo, a base de tudo é o amor que você põe nas receitas, né? É o amor que você põe em cada coisa que você for fazer. Não precisa ser um prato chique, não precisa ser um cardápio sofisticado. Só precisa você fazer com carinho, só precisa você fazer com amor. O principal ingrediente para qualquer coisa, eu acho que é o amor. É isso. Bom dia, Lia. Você já leu a Bíblia toda? Boa tarde, né? Agora são 3 e 5 da tarde. Eu nunca li a Bíblia toda, não. Eu leio a Bíblia sempre, mas ela toda eu nunca li, não, sabe? Conheço muitos livros da Bíblia, já li, entendeu? Mas eu nunca li a Bíblia toda, não. Qual horário vocês costumam dormir? Gente, vocês vão rir de mim, mas eu durmo muito cedo, também eu acordo muito cedo. Lá em casa é assim, lá em casa eu estou dizendo lá em casa porque eu estou aqui na casinha, tá? A gente, as meninas dormem um pouco mais tarde. Só que eu e meu esposo, toda a vida a gente costuma dormir cedo. Tipo assim, sabe essas novelas das novas, a gente não assiste, a gente não dá conta de assistir. A gente fica na luta o dia inteiro, chega de noite e o corpo está cansado, né? No máximo, no máximo que eu já for dormir é 9 e meia, mas assim 9 horas, 9 e meia a gente está indo dormir. E 5 horas da manhã geralmente a gente já está levantando também. Eu gosto de dormir cedo e acordar mais cedo também. Eu acho que a gente fica mais disposto, com mais energia, né? Quando a gente tem uma boa noite de sono, acorda cedo e já levanta assim com disposição. Conheci seu canal hoje e já corri para seu Insta porque amei demais. Deus abençoe você. Muito obrigada, de coração, né? Que você está aqui, que você também foi lá para o Instagram. Ultimamente tem chegado, eu fico tão feliz que ultimamente tem chegado muitas directs lá de pessoas assim, nossa Lia, eu achei seu canal hoje, já estou aqui no Instagram, estou amando tudo. Eu fico muito feliz porque assim, a minha intenção era trazer o pessoal do Instagram para cá. E eu estou vendo que está acontecendo assim que as pessoas do canal estão indo para o Instagram. Então, isso está me deixando muito feliz. Então, vocês que são daqui e estão indo para lá, ó, sejam bem-vindos aqui, sejam bem-vindos lá, tá bom? Então, levanta bem cedinho, dorme mais ou menos que hora, desculpa se for muito incômodo. Imagina, é igual eu acabei de falar, né? Eu acordo cedo e durmo muito cedo também. Só para dizer, você não come de jeito nenhum. Deixa eu ver. Algo que eu não como. Gente, eu como praticamente de tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho a boca muito boa para comer. Só que só tem uma coisa assim, que eu nunca comi. E só de olhar, eu acho que eu não teria coragem de comer. Que é aquele negocinho escargou, né? Que fala dentro dos negocinhos assim. Nossa, eu olho aquele negócio e eu, sinceramente, dizem que é uma delícia, né? Mas eu acho que eu não teria coragem de comer, não. Fora isso, o que é aqui do meu acesso aqui, que eu tenho acesso, eu gosto de comer tudo. Eu não tenho frescura para comida, não. Eu tenho a boca bem boa. Oi, Lia, manda beijo. Você sentiu... Oi, Lia, manda beijo. Você sentiu muita falta da sua filha quando ela foi estudar fora? Márcia, né? Márcia 7143. Márcia, beijo para você, tá bom? Nossa, vocês nem imaginam o tanto que eu sofri. E até hoje, quando eu penso que ela tem que voltar, eu choro. Porque pensa que eu sempre fui muito apegada com as minhas meninas. Sempre mesmo. Qualquer lugar que eu vou, elas estavam comigo. Tipo assim, quando elas dava, eu levava e buscava na escola. Sempre foi muito apegada mesmo. Todo mundo falava, quando essas meninas tuas precisarem sair um dia, você vai sofrer. Porque você apega muito com essas meninas. Mas só que assim, mesmo eu sendo apegada com elas, eu não ia, tipo, impedir. Tipo assim, quando ela terminou o colégio, que ela falava de faculdade, tinha pessoas que falavam assim, nossa, Lia, você vai deixar Gabi embora, ficar longe, morar em cidade grande, é perigoso e tal. Eu falava assim, mas eu não posso impedir. Como é que eu vou impedir o pássaro de voar, né? Que Gabi, ela sempre foi assim, muito livre, sabe? Sempre foi muito autêntica, muito assim, desde pequena que ela é muito, como é que se fala, gente? Batalhadora. Sempre gostou de fazer as coisas dela, de ganhar o dinheirinho dela. Você vê que desde quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, ela aprendeu a fazer aqueles adesivos de unha. Aí tinha um projeto na escola que elas faziam pintura em tecido, né? Era tipo um... Aprendia a fazer várias coisas. Tinha várias coisas e ela escolheu fazer pintura de tecido, ela aprendeu a pintar pano, né? Ela fazia pintura de guardanapo. Aí eu comprava os panos, ela pintava. Aí ela saía aqui na região, vendia, recebia o dinheirinho dela, comprava as coisinhas dela. Quando ela ia pra casa da minha mãe, aí minha mãe dava dinheiro a ela, a minha sogra. E ela não gastava, ela sempre foi muito cabeça, muito economista, sabe? Ela guardava dinheiro e comprava as coisas dela. Aí quando ela completou 15 anos também já... Tipo assim, eu fui abrir uma conta no banco pra ela, pra ela começar a guardar a reservinha dela. Então assim, ela sempre foi muito independente, sabe? Desde pequena falava, mãe, eu quero estudar fora. E o sonho dela um dia é viajar pra outros países, fazer outras coisas foras. E aí eu falava assim, como é que a gente pode impedir uma pessoa dessa de lutar pelos sonhos dela? Então no que eu puder fazer pra ajudar minha filha, eu vou ajudar. Vai doer, vai. Quando ela foi pra Salvador mesmo... Nossa, gente, eu na época eu tava com 52 quilos, eu sou baixinha e magra, né? Aí eu voltei pra 45 quilos porque eu fiquei sem comer, eu não dormia bem, eu fiquei com umas crises de ansiedade. Eu tive tanta saudade. Aí quando a gente foi fazer a matrícula dela lá, eu levei... Eu e meu esposo levamos ela. Quando a gente voltou, eu já voltei chorando, né? Aí eu fiquei, meu esposo, você não pode ficar assim, você vai adoecer. E nessa época meu esposo também, ele estava trabalhando nessa fase do que eu falei pra vocês, que foi em fevereiro, né? Nessa época ele tá fora. Aí meu esposo ficava lá preocupado que eu tava chorando demais e que eu tava adoecendo, preocupada que eu não podia ficar assim e tal. Mas mãe é mãe, né? Quem é mãe vai me entender. Quem é que quer ver o seu filho longe, né? Ainda mais ela que era menor de idade. Ela foi... O dia que ela foi fazer a matrícula, ela não deixou 16 anos. Depois que ela completou 17 anos. Então até hoje eu choro. Pra mim foi doído, mas assim, eu não ia impedir ela de fazer aquilo que ela gosta e que ela sonha, né? E o que eu mais penso todo dia, às vezes eu perco o sono de noite e eu penso, nossa, como é que vai ser quando ela voltar? Mas o que eu posso fazer por ela é fazer tudo pra ajudar ela e orar. Pedir muito a Deus que a proteja, né? Porque perigo tem em toda parte, né? Seja lá, seja aqui, toda parte tem perigo. Mas assim, quem protege nós, quem nos protege é Deus, né? Vamos aqui pra próxima pergunta. Não é pergunta. Só quero te dizer que estou amando te seguir. Gosto muito da vida da roça. Muito obrigada, viu? Eu também sou apaixonada por essa vida na roça, por essa vida simples, né? Natural. Amo demais. Deixa eu ver aqui, gente. Lia, você segue algum cronograma pré-estabelecido para fazer as tarefas no seu dia a dia? Bom, assim, seguir, seguir eu não sigo. Mas assim, por exemplo, a gente tem que saber achar o tempo e organizar pra fazer as coisas, né? Por exemplo, dia de segunda-feira eu gosto de lavar roupa. Aí eu lavo roupa na segunda. Desde segunda-feira sempre mancha muita bagunça no final de semana, né? Aí eu gosto de dar aquela organizada geral na casa na segunda-feira. Porque aí no meio da semana a gente vai mantendo, não se cansa muito. Porque além de cuidar da casa, tem outras coisas pra fazer. Eu ajudo meu esposo na roça. Às vezes, igual agora eu não tô indo tanto. No final de semana mesmo, antes eu ia todos os finais de semana pra casa da minha mãe ajudar ela. Às vezes a minha sogra me chama pra ajudar ela também. Então, assim, eu gosto de ser... Eu sou muito organizada. Eu mesmo acho que eu sou muito organizada. Eu não gosto de nada bagunçada. Eu gosto de cada coisinha no seu lugar. Sabe? Porque aí, tipo assim, eu não gosto de dormir com a casa bagunçada. Louça suja na pia, então... Nem pensar. Porque eu acho que se eu deixar uma louça suja na pia, eu não consigo dormir bem. Eu fico imaginando, nossa, eu vou ter que levantar amanhã, lavar a louça, bagunçar e tal. Então, eu acho que, assim, a organização quem faz é a gente, né? A gente tem que deixar, assim, tudo organizado pra não complicar, né? Não complicar muito a vida da gente, o tempo também, né? Às vezes que a gente acaba perdendo muito tempo arrumando muita bagunça. Então, tem que ser sempre, assim, organizado. Lia, vocês têm água encanada ou usa água de cisterna? Nós temos água encanada, gente. Aquela cisterna que às vezes aparece nos meus vídeos no Instagram, aquela cisterna é de água da chuva, tá bom? É um projeto que o governo da Bahia deu pra todas as famílias, hoje em dia, no Nordeste. Eu acho que se tiver alguns lugares, é pouco, mas eu acho que praticamente quase todos os lugares da região do Nordeste têm aquela cisterna e foi a melhor coisa que aconteceu pra nós. Porque antigamente nós não tínhamos, né, água tratada e as pessoas adoeciam muito por falta de água tratada. E a água da chuva é uma água limpinha, aí a gente só coloca mesmo aí um cloro na água, coloca no fio pra afetar e hoje em dia, graças a Deus, nós temos água de qualidade. Então, foi, assim, a maior conquista que nós aqui da Roça temos. Porque se a gente, tipo assim, se acabou a água da rede, tem água na cisterna, a gente pode usar ela pra lavar roupa, fazer outras coisas. Apesar de que aqui a gente só usa ela pra fazer comida e pra beber. Aí pra fazer outras coisas é água da rede mesmo. O sítio que você mora fica quantos quilômetros longe da cidade? Assim, do meu município mesmo, eu acho que fica uns 30 ou 40 quilômetros, por aí, né? 30 ou 40 quilômetros, por aí. Lia, eu amo ver seus vídeos. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês também, tá bom? Tem muitas perguntas aqui, eu não vou responder todo mundo. Mas, eu fico muito feliz, sabe? Dessa interação que vocês tiveram. E depois eu faço de novo. Sempre vou fazer aqui a caixinha de perguntas no Instagram. Vou fazer também aqui no canal, né? Pode fazer até na comunidade ou aqui nos vídeos. Vocês podem até sugerir o que vocês querem saber. Que aí eu faço de novo, porque senão o vídeo fica muito grande, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, assim, de mais relevância. Quanto você gasta com as compras do mês? Bom, isso é relativo. Por exemplo, tem mês que eu gasto aí uns 400, tem mês que é 500. Porque tem muitas outras coisas envolvidas na minha compra. Por exemplo, despesa de comer. Aí, a carne a gente já compra à parte. A gente não compra no mercado a carne, né? Eu já falei pra vocês no vídeo. A gente compra a carne separado. Aí, às vezes, no meio da compra, a gente compra coisa pros bichos. Ração, milho, essas coisas. Então, assim, tem um vlog aqui que eu mostrei mesmo. Falou da minha compra. Deu quase 500 reais. Foi só alimentos. Então, varia muito. E ultimamente também, gente, as coisas estão muito caras. Eu já tô até imaginando de fazer compra esse mês. Porque, né? Como em todo lugar, vocês sabem que o preço subiu muito. Gente, então é isso. Ó, vou encerrar o vídeo de hoje. Quero, assim, agradecer o carinho de vocês. Quero agradecer demais mesmo. Ultimamente, esses dias estão sendo muito corridos pra mim. Às vezes, eu começo a responder os comentários. Depois, aí, eu volto de novo. Eu não dou conta de responder todo mundo. Porque é muitos comentários. E tem aqui, tem o Instagram. Mas eu fico tão feliz. Eu leio tudo. Eu leio todos os comentários que vocês fazem aqui. Tem pessoas que mandam cada texto lindo. Que eu chego a me emocionar. Muito obrigada de coração a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E que Deus abençoe muito cada um. Beijo.